Passa um pouquinho de mel pra nossa, deixa cair o seu mel sobre nós A lua bonita no céu, dói o nosso amor Toda vez que a luz de sempre vem comigo Vai se ver, deixa aprender Luta, você deve acreditar o que eu digo Pode fundo, isso é quem tem Luta, você deve acreditar o que eu digo Luta, você deve acreditar o que eu digo Luta, você deve acreditar Luta, você deve acreditar o que eu digo Luta, você deve acreditar o que eu digo Luta, você deve acreditar o que eu digo